Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes aqui dos Estados Unidos, ok? E hoje, galera, eu trouxe um jogo chamado Gritty Granny. É tipo, basicamente, não acorde a vovó, galera. A gente vai abrir aqui o jogo e depois eu explico pra vocês como funciona, que eu vou ler as instruções, ok? Antes de começar, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o canal Joga Velhote. Lá todo dia tem vídeo novo de jogos. E se vocês gostam de jogos, eu aconselho vocês a se inscreverem lá, ok? O primeiro link da descrição é o canal Joga Velhote. Agora, se vocês querem me acompanhar nas redes sociais, lá eu posto fotos, vídeos, mando recado para os inscritos. Então, se você quer me conhecer, me siga lá no Instagram, segundo o link da descrição. E também não se esqueçam da caixa postal do Velhote. Quem quiser mandar cartinhas ou presentes, o endereço está aí na descrição, beleza, galera? Ok, voltando para o vídeo, mais um jogo diferente, direto aqui dos Estados Unidos. E vamos ver o que tem na caixa. Vamos ver como que abre essa caixa, galera? Aqui, temos uma caixa aqui, vamos ver o que vem dentro dela. Olha aqui, uma roleta. Tem o que mais aqui, vamos ver. Aqui tem vários objetos, aqui, olha, objetos e aqui a vovô, galera. Aqui a vovô. Vamos colocar aqui a vovô. Vamos montar aqui. Certo, a gente tem que montar ela aqui. Como é que funciona? Vamos tirar aqui essa parte. Tem aqui para a gente encaixar assim, né? É assim? Assim mesmo, olha. Ela vai dormir. Está vendo? Ela está dormindo. Aí, quando ela acordar, a gente vai ler as instruções aqui e daqui a pouco eu volto para explicar para vocês. Certo, galera? A vovó está dormindo aqui. E o objetivo aqui do jogo é não acordar a vovó. Quem acordar a vovó no jogo perde. Aqui temos uma roleta e tem verde. Aqui, no caso, se cair no verde, você tem que tirar um objeto aqui da bandeja da vovó e apertar o número de vezes que tem aqui no botão. Por exemplo, apertar o botão três vezes aqui, duas vezes aqui, uma vez. Se cair no roxo, você tem que colocar o objeto de volta e apertar o botão número de vezes que tem aqui. Uma vez, três vezes, duas vezes. Esse do bonequinho vermelho, você tem que pegar um objeto do seu oponente, que no caso é meu irmão. E esse aqui, que tem um símbolo com uma coisa vermelha, é para você passar a vez, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar girando aqui a roleta. Vamos ver o que vai acontecer. E... Opa, caiu o quê? Caiu no roxo, né? Como eu não tenho nenhum objeto para devolver, porque acabou de começar, eu vou apertar o botão apenas uma vez. Galera, não pode acordar a vovó. Bora lá. Uma vez apenas. E... Ela não acordou, galera. Ela não acordou. Ainda bem. Agora é a vez do meu irmão. Bora lá. Ele vai girar a roleta. Vamos ver. Tantararã. E... Vai pegar um objeto do oponente. Só que eu ainda não peguei nenhum objeto, então passou a vez, ok? Vamos lá. Próximo eu. Tantararã. Vamos ver. Aqui. Caiu no verde, né? Eu vou ter que tirar um objeto e apertar o botão três vezes. Então, eu vou tirar aquele biscoito ali, galera. Vamos lá. Aqui. Opa. Não. Vamos lá. Agora, eu vou apertar o botão três vezes. Vamos lá. Não acorda, vovó. Não acorda, vovó. Por favor. Um. Eita, galera. Eu tô com medo. Dois. E o terceiro? Três. Não acordou. Ok. Já tô com um objeto aqui. Agora vai a vez do meu irmão. Bora lá. Tantararã. E... Ele coloca o objeto. Só que ele não tem nenhum objeto, galera. Mas ele vai apertar o botão duas vezes. Vai lá. Duas vezes. Bora ver se ele vai acordar, vovó. Ixi. Bora lá. Um. Acordou a vovó, galera. Olha isso. Acordou a vovó. A vovó despertou do sono. Então, ele perdeu essa rodada. E olha que a dentadura saiu voando aqui. Então, galera. Ele perdeu. Tá 1x0 pra mim. Agora vamos pra próxima rodada. Certo, galera. Segunda rodada. A vovó dormiu de novo. E agora vamos pra outra rodada aqui. Meu irmão vai começar que ele perdeu. Então, ele vai girar a roleta. Vamos ver o que que vai cair. Tantararã. Vai lá. Iiii. Aí, galera. Ele vai tirar um objeto e apertar o botão uma vez. Então, vai lá. Pega o objeto. Qual que ele vai pegar? Esse objeto azul. Pegou o objeto azul. Agora vai apertar o botão uma vez. Bora ver se ela vai acordar de primeira, será? Iiii. Não. Não acordou. Agora sou eu. Vamos lá. Vem aqui. Cadê? O que que foi? Foi no roxo? Iiii. Tá falando que é pra eu tirar um objeto e apertar o botão três vezes. Só que eu não tenho objeto ainda, né? Porque acabou de começar a segunda rodada. Então, eu vou ter que apertar só o botão. Bora lá. Três vezes. Vovó, não acorde. Não acorde, vovó. Uma. Duas. Três. A vovó não acordou, galera. Agora é a vez do meu irmão de novo. Ele vai apertar o botão mais uma vez. Vamos ver o que que vai acontecer. E caiu no roxo. Ele vai ter que devolver o objeto dele e apertar o botão três vezes. Vai lá. Muito cuidado pra não acordar a vovó. Muito cuidado. Ok. Agora eu vou apertar o botão três vezes. Bora lá. Acordou de novo, galera. Meu irmão perdeu a segunda vez seguida. E olha que ela acordou e derrubou aqui a bandeja. Então, tá dois a zero pra mim. Agora a gente vai pra terceira rodada. Será que ela vai acordar de novo na vez dele? Vamos lá. Bora ver. Terceira rodada, galera. Tá dois a zero pra mim. Agora a vovó dormiu novamente. Já está sonhando. E agora é a vez do meu irmão novamente que ele perdeu pela segunda vez seguida. E ele vai começar a girar a roleta. Bora ver. E vai. Bora ver. Olha aí. Tire um objeto e aperte o botão. Quantas vezes? Três vezes. Então, bora lá. Vai tirar um objeto da cesta da vovó. Muito cuidado pra não acordar ela. E vai apertar o botão três vezes. Bora lá. Um. Dois. Três. Não acordou a vovó, galera. Muito bem. Agora é minha vez. Vou pegar aqui. Vamos ver. Vou girar a roleta. Muito cuidado. Vamos ver. Ih, caiu no roxo. Tá falando pra eu devolver um objeto. Mas eu não tenho nenhum objeto, né? E apertar o botão uma vez. Vamos lá. Vovó, não acorde, vovó. Não acorde, vovó. Não acorde, não acorde. Aí, não acordou. Certo. Agora é a vez do meu irmão. Bora lá. Tem que falar baixo pra vovó não acordar. Girando e... Opa. Aí ele vai pegar o objeto de novo e apertar o botão duas vezes. Vai pegar o quê? O objeto amarelo, que é tipo um biscoito. Ok. Agora ele vai apertar o botão duas vezes. Aperta devagar. Não. É assim, lento. Porque senão eu tô apertando muito rápido. Acho que ela acorda. Bora lá. Um. Ok. Agora a segunda vez. Não acordou. Olha. Isso é uma boa estratégia. Apertar assim, em intervalos separados. Bora lá. Qual vai ser? De novo, pra eu devolver um objeto. Só que eu não tenho objeto. Tá falando aqui pra eu apertar três vezes o botão. Eita, galera. Será que ela vai acordar na minha vez? Será? Vovó, não acorde. Um. Vamos lá. Acordou, galera. Na minha vez. A vovó acordou. Então, meu irmão ganhou um ponto, né? Então, tá dois a um. Agora a gente vai pra quarta rodada. E vamos ver quem vai ganhar. Ok. A vovó dormiu novamente. E como eu perdi na rodada anterior, eu vou começar. Então, vamos lá. Aqui. Roleta. Vamos ver. Vai. Vai. E galera, e agora? Caiu na metade aqui. Acho que eu passei a vez, hein? Aqui tá nesse aqui. Então, passei a vez. Agora eu vejo do meu irmão. Bora ver. Quem que vai... O que que vai dar aí? Vamos ver. Vai. Aí. Vai tirar um objeto e apertar o botão três vezes. Bora lá. Tirou o biscoito. Aí vai apertar o botão três vezes. Bora lá. Um. Dois. Três. Ok. Não acordou a vovó. Agora é minha vez. Vamos lá. Girar aqui. Vai. E galera, ó. Tá falando aqui pra eu pegar o objeto do meu oponente. Então, esse objeto é meu. Ok. Agora é a vez do meu irmão. Bora lá. Bora ver quem vai ganhar, galera. Vai. E... Aí, ó. Tira um objeto e aperta o botão uma vez. Vamos lá. Vai tirar o quê? O objeto vermelho. Certo. E aperta o botão uma vez. Não acordou a vovó. Ok. Próximo. Girei. E... Aqui. Vou tirar um objeto e apertar o botão uma vez. Vou tirar esse daqui, ó. Esse vermelho. E apertar o botão uma vez. Bora lá. 3, 2, 1. E... Me assustei agora, galera. A vovó acordou na minha vez. Então, tá 2x2. 2x2. Porque eu perdi. Então, tá empate. Agora vamos pra final. O resultado final. Bora ver quem vai vencer esse jogo. A vovó dormiu novamente. E agora vamos pra última rodada. Eu perdi novamente. Então, meu irmão que vai começar. É, quer dizer. Eu que vou começar, né? Que eu que perdi. Então, vamos lá. Começa aqui. Vamos ver. E... E galera, tá falando pra eu devolver um objeto. Só que eu não tenho nenhum. E apertar o botão duas vezes. Então, eu só vou apertar o botão. Bora lá. Não acorda, vovó. Eu quero ganhar. 1. 2. Ok. Agora vejo o meu irmão. Vamos lá. Vamos ver qual que vai cair. E... Tá falando pra pegar um objeto e apertar o botão 3x. Bora lá. Pegou o objeto e apertar 3x. 1. 2. 3. Não acordou. Agora sou eu. Ruleta agora aqui. Vamos lá. Vamos ver. Pegar um objeto e apertar o botão 2x. Peguei aqui um biscoito. Peguei. E agora, apertar o botão 2x. Vovó, não acorde. Não acorde, vovó. 1. 2. Não acordou. Agora vejo o meu irmão. Vamos ver. Será que ele vai acordar, vovó, galera? Será que vai? Olha ali. É pegar um objeto e apertar o botão quantas vezes? 3 vezes. Vai lá. Pega o objeto. E... Vamos ver. Acordar, vovó. Cuidado. Aperta o botão 3 vezes, né? 1. 2. E o último... Acordou, vovó, galera. Então, o placar final ficou 3x2. E eu venci. Valeu, vovó. Vovó está feliz. Eu ganhei. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau. Tchau.